Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vim aqui trazer o react pra vocês da quarta parte aí do drop colapso da URT Que é o rap do Homem de Ferro Superior Song Marvel Comics, inteligente, foda e rica do canal do Ishida E o segundo rap é o rap do Homem-Aranha Superior, a melhor versão Não entendi, não faço a mínima ideia, nem sabia que tinha um Homem-Aranha Superior, né? Bom, sobre o Homem-Aranha Superior eu sei pelo que eu vi no rap do Xing, né? E pelo que os inscritos do canal, algumas pessoas comentaram, né? Sobre o ponto de vista dele e tal, então agora sobre o Homem-Aranha Superior eu não sei quase nada, né? Mas vamos ouvir pra saber como é que ficou React dos três meus vídeos aqui em cima no card React da playlist também, aqui no card React da playlist de histórias, aonde eu reagi várias histórias e eu pretendo trazer a história do Homem-Aranha Superior também Caso você queira acompanhar aqui em cima no card, tá bom? Se inscreve, deixa o like, playlist de reacts Vários outros canais de todos os membros da URT Inclusive aqui em cima no card também tem react Da playlist de reacts do último drop que eles fizeram de Xingueco no Kyojin Liberdade Que foi incrível E também tem react do drop de Jojus dele E é isso, então sem mais enrolação, bora ver como é que ficou Se inscreve e deixa o like, que é muito importante Escute as doze músicas do Drop Collapse no primeiro link da descrição Durante uma abatá minha mente foi alterada O vento que altera nossa personalidade faz cada herói agir como vilão Antes de trazerem os heróis de volta à realidade Eu não deixei que alterassem a minha nova versão Ninguém percebeu mais Eu deixei aquele Tony sem graça pra trás Eu quero dar uma novidade Eu sei o aplicativo Eu estou em solte efeitos Como ele pode mudar isso? Toda a população Parte pela emoção E começa a usar aquilo que eu criei Um novo traje mais foda na pele Do vermelho e do amarelo Acho que eu já cansei Estou viciado no aplicativo Mais uma novidade eu tenho pra te dar A partir desse momento Só vai lutar quem pagar E eu sou A minha melhor versão E eu sou Fazendo uma renovação Inteligente e indo foda rico pra sempre sem Não posso brincar de Deus Mas ainda me convencei Quem é o maior salvador? Tony Stark, Tony Stark Quem devolve o seu louvor? Tony Stark, Tony Stark Eu sou Cristo, eu sou mundo Tô muito a bom quem eu sou Eu me sou na rua Homem de ferro superior Ei cidadão Você achou mesmo que ia poder me matar? Seu tiro não fez efeito Mas temos que conversar Aceite minhas condições Eu posso livrar sua conta Mas se discordar, cuidado A queda será bem longa Tem molhidora pra seus olhos Consigo e cura sua visão Primeira coisa que verá É o rosto desse impunidão Você já tô Vem cá de Deus não estava nos meus planos Até agora eu só estava Bringando de ser humano Se eu respondo toda a cidade Vejando toda a população Acabei com o queimando pra facilidade Mas também é o meu maior inovação Inovação Isso é engraçado, meu eu do passado Preparo um plano pra me deter Herônico falar isso Mas me deslumido em ser Até agora eu não vou voltar a ser o que eu era Pra você tomar decepção Mas pra mim são heróis Mas só transação Eu sou a minha melhor versão E eu sou Fazendo uma renovação Inteligente, lindo, foda, rico Pra sempre serem Não posso brincar de Deus Mas ainda nem comecei Quem é o maior salvador Volidade, volidade, volidade A gente devolta o seu louvor Volidade, volidade O seu crente, volto, todo mundo Todos amam quem eu sou Eu me tornei O homem de ferro superior A minha melhor versão E eu sou Fazendo uma renovação Inteligente, lindo, foda, rico Pra sempre serem Não posso brincar de Deus Mas ainda nem comecei Quem é o maior salvador Volidade, volidade, volidade A gente devolta o seu louvor Volidade, volidade O seu crente, volto, todo mundo Todos amam quem eu sou Eu me tornei O homem de ferro superior Nossa Nossa Cara, o rap foi menor Com menos letras A gente conseguiu ficar mais foda Do que o rap do Sting, cara Eu achei que não seria possível, né Porque eu tinha visto o rap do Sting E eu fiquei Como assim? Homem de ferro, homem de ferro E o cara foi lá e superou Sabe? O Ishida, ele canta muito bem Ele tem uma voz muito bonita E ele sabe usar muito isso Ele varia muito as vertentes dele Se ele postasse o vídeo certinho Era pra ele estar com uns 200 mil inscritos Porque o cara merece Ele canta demais Manda bem demais Você tá doido? Nossa, gente Ele sempre surpreende Então, assim É um Assim Não é E não é Um pouco diferente do que eu imaginei Porque eu achei que ele ia Mais nessa vertente e tal Já pela história do homem superior De eu saber que ele é um pouco Meio mal Mas ainda conseguiu superar As minhas expectativas Que eu tinha em cima do rap E Gente E esse refrão Que foda Nossa Realmente Parabéns, Ishida Mandou muito, muito, muito bem Mixagem e masterização Na minha opinião Tá incrível Esse instrumental alto Com bastante presença E essa forma Que ele cantou E mixou a voz dele no refrão Ficou incabulável Ficou Gente Ficou Ficou muito foda, gente A Tamineu Tá muito bonita também O O beat Eu gostei Achei bem legal Nossa Deu aquele ar de suspense Aquele ar de superioridade Pro Tony Stark Sabe Então eu realmente gostei Agora eu vou estar ouvindo O rap do Homem-Aranha superior Que eu não faço a mínima ideia De como é que tá Esse universo Sempre me surpreende O melhor em papelaria E materiais para escritório Compre no site No app ou na loja Calunga.com.br Credo Tem 151 mil visualizações Não tá em alta Aí Você quer ajudar o canal A crescer Tem tipo 30% Do Ishida Não do Oro Que tem 30% Disso Tá em alta Ficou muito foda Eu sei que tem muita coisa Que conta Pra poder colocar um vídeo Em hora, né É o tempo Que ele tá aqui, né De curtir Comentários E depois de longas batalhas Link na descrição Escute as 12 músicas Do Drop Collapse No primeiro link Da descrição Eu sou o doutor Octor Octavos E depois de longas batalhas Contra o Homem-Aranha O meu corpo chegou Ao seu limite Me disseram Que eu morreria Em alguns meses Mas Graças a minha genialidade Eu consegui Concluir o meu plano Trocar minha mente Quando O Peter É Parker Mas ao vê-lo morrer Alguém me mudou Eu prometo Ser um herói De verdade O Homem-Aranha Superior 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 Depois que trocamos de corpo De alguma forma enxergue O preço da vida dos outros De uma forma que nunca pensei Quero ser alguém melhor Pois no fim foi isso que eu jurei Mas eu não posso fazer as coisas do jeito que você fez O uniforme modificado Garras foram colocadas pra facilitar O Peter era inteligente Só que desorganizado estudou pra anotar Lutando contra o crime E também pude perceber Também pude perceber Sempre encontrou a sua própria força Para nenhum inimigo morrer Mas com a minha genialidade Mas com a minha genialidade Eu posso fazer o comai Eu posso fazer o comai Criado robozentos pro cumpade Vocês tentam sem deixar o direito Não te usa de exemplo Matando você na frente de todos Mas tem algo errado É como se alguém segurasse meus socos Não vou voltar a nós O amigo da vizinhança Não sou mais Eu prometo continuar O leito do que deixou Mas pra isso melhorar Tenho que ser superior Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Homem a aranha superior Eu não Acredito a butre como foi capaz De usar Crianças pra cumprir os seus ideais Fique parado, cê não vai voar Até me explicar o que tá na sua frente Quantas crianças vieram lá se machucar Pelo seu plano Pelo seu plano do rei Mas uma ameaça que agora sumiu Por que cê liga Se esse verme se feriu Será que cê não vê Que ele usava criança inocente pros seus atos Então não, eu não me posso Se eu tiver exagerado Já era de dar a solta Chacina ou chacina por onde passar Por conta da minha escolha Esse verme escapou e voltou a matar Repito, eu prometo que vou dar um jeito de limitar Cada um que esse já fez E o mais importante é que esse maluco aqui Não vai matar mais ninguém Já chega, tô clasado Isso sempre acontecer Os defes que você tinha Só tem antes que tiver Não digo que merda eu devo fazer Deixar no atei de novo prender Quero que me fale, vamos me responder O que porra devo fazer Não me mate, por favor Essa posta Outra Não vou voltar atrás O amigo da vizinhança Bom, bora lá Primeiro Como assim o Otto pegou a mente do Homem-Aranha Ele ia morrer Aí ele também ia morrer Aí ele pegou a mente dele e passou pro Homem-Aranha Legal, bem interessante Tudo que aconteceu E a forma que ele cantou Achei isso muito bem feito Muito bem cantado E muito bem interpretado Só que Poxa, tipo Cara Tô muito surpresa com tudo que aconteceu E Caramba Nossa Que foda, né E outra coisa também É Foi inspirado na música Fable do Eren Yeager Na minha opinião não tem nada a ver Sei lá O ritmo da música do Fable é um pouco diferente desse O instrumental foi inspirado nisso? Sei não Preciso ouvir a música lá E ouvir aqui Inclusive tem react desse rap aqui no canal Mas de qualquer forma bem feito Bem produzido Parabéns a todos os envolvidos, tá bom? Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o vídeo Relatório Com vocês O incidente do dia 31 de outubro de 2018 Às 19 horas Uma tela com alcance de 400 metros Foi lançada no centro da loja de departamentos Tokyo Uma filial de Toyoko Seu objetivo É usar pessoas como efeis Já começamos a agir Enviando Vamos apetrecer o Satoru Gojo Para resolver a situação Esse é o spoiler do próximo rap Quê? Só falta o Satoru Gojo vir lá e dar um palo no homem de aranha superior Mas realmente muito bem feito Um beijo para vocês Quem com Deus Um beijo para o Satoru Gojo